Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos mostrar como você deve fazer para apresentar sua defesa caso você caia no pente fino do INSS. Então saiba como apresentar sua defesa. Atenção ao prazo. Governo Federal reforça a fiscalização dentro do INSS. Nas últimas semanas, milhares de brasileiros passaram a ser notificados pela Previdência Social com o informativo de que tiveram seus abonos travados. A iniciativa faz parte da operação que ficou conhecida como pente fino, que tem como objetivo reduzir o número de fraudes. Na realidade, nos últimos meses, o Governo Federal vem realizando uma série de cortes na folha orçamentária do INSS. Para justificar a ação, foi alegada a necessidade de passar um pente fino na lista dos segurados, sob a justificativa de que haveria um alto índice de fraude dentro do órgão. O INSS resolveu fazer esse chamado pente fino, essa revisão dos benefícios, por conta do alto número de fraudes nos benefícios, de acordo com o próprio INSS, e também por conta de inconsistências e irregularidades. Benefícios por incapacidade estão sendo monitorados. Em alguns casos, por exemplo, no auxílio-doença ou nas aposentadorias por invalidez, é obrigatória a comprovação médica de que não há capacidade de exercer as atividades laborais. O perito médico é quem vai decidir se o cidadão tem condições ou não de voltar à empresa. Quando um segurado do INSS faz uma perícia médica, o médico-perito pode tomar três atitudes. A primeira opção do perito médico é dar alta a este paciente, ou seja, que ele volte ao trabalho. A segunda opção é migrá-lo do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. E a terceira opção é mandá-lo para uma reabilitação profissional. Tudo isso depende da perícia médica. E vejam que essas perícias estão atrasadas em todo o país. Esta fila do INSS que beira os dois milhões de segurados parece que não há jeito de diminuir. A perícia médica é essencial. O cidadão não pode ter alta se não passar por essa perícia médica. E nem o INSS, por lei, pode suspender o pagamento do benefício sem que o segurado passe pela perícia médica. Estamos falando nas aposentadorias por invalidez e nos auxílios-doença. Tudo isso implica dizer que, ao cair no pente fino do INSS, é preciso ter em mãos todos os documentos que comprovem a enfermidade obtida. Ou seja, o cidadão deve passar pela perícia médica da Previdência, de modo que os profissionais vinculados atestem sua invalidez. Sem esses registros, o abono fica totalmente sujeito ao cancelamento, havendo a possibilidade de contestação caso eles sejam apresentados. Então, vamos ver agora como o cidadão deve se comportar. O que ele deve fazer para comprovar que ainda precisa deste benefício. Lista de documentos que comprovam a concessão dos benefícios por invalidez. Documento de identificação oficial com foto, que permita o reconhecimento do requerente. Número do CPF. Carteira de trabalho. Carnês de contribuição. Documentos médicos. Documentos médicos decorrentes de seu tratamento, como atestados, exames, relatórios, etc. Para serem analisados no dia da perícia médica do INSS. Não é obrigatório. Para o empregado. Declaração assinada pelo empregador, informando a data do último dia trabalhado. Comunicação de acidente de trabalho. Acate, se for o caso. Para o segurado especial. Trabalhador rural. Lavrador. Pescador. Documentos que comprovem esta situação, como contratos de arrendamento, entre outros. Como agendar a perícia médica no meu INSS. Para quem está sem perícia médica, o procedimento vem sendo agendado pela internet. Basta seguir as etapas abaixo e marcar a avaliação. Acesse a página do meu INSS, internet ou aplicativo. Após o login, vá até a opção, entre aspas, Agende sua perícia, no menu esquerdo. Clique em, entre aspas, Agendar novo. Acompanhe o pedido em, entre aspas, Resultado de requerimento barra benefício por incapacidade. Comparência na data marcada. Então, aí está, meus amigos, como deve ser feita esta defesa. Como o segurado do INSS pode apresentar a sua defesa, caso caia no pentefinho do INSS. Nós estamos fazendo uma série de vídeos para ajudar, para auxiliar o segurado do INSS, nesse momento em que o órgão faz este pentefino, o qual somos totalmente contra neste período de pandemia. Até já falamos aqui diversas vezes. O governo poderia deixar este pentefinho para 2022, pós-pandemia. Mas, infelizmente, o governo federal não atendeu nem os peritos médicos, nem a própria ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos, que também é contra a realização dessas perícias. Nós somos favoráveis e as perícias médicas continuem, desde que perícias para concessão dos benefícios. Somos totalmente contra as perícias revisionais. Mas vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, 5 de outubro de 2021. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.